Essa carga avaliada em mais de 500 mil reais, uma carga de mussarela foi roubada no dia 12 de fevereiro, lá em São Luís do Norte. Nós vamos conversar agora com o delegado responsável por essa investigação, Alexandre Bruno Barros. Boa tarde pra você, boa tarde pra toda a equipe. Como é que foi a investigação a partir daí? Pra onde essa carga tava indo? Boa tarde, Ariane. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos que nos assistem. Essa carga, ela foi, a princípio, roubada em São Luís do Norte. A partir do momento em que a Polícia Civil tomou conhecimento, em conjunto com a Polícia Militar, realizou os levantamentos necessários, nós obtivemos êxito em qualificar os autores imediatos, aqueles que roubaram, que teriam participado do roubo dessa carga. Nós conseguimos, através dessas qualificações, também identificar os possíveis receptadores, com novas diligências. Nós tivemos aí o êxito de empreender três pessoas, sendo dois empresários, já presos pela DECAR, em outra oportunidade, conhecidos no mundo do crime, comerciantes bem estabelecidos, com poder aquisitivo elevado, comercializava não só essa carga, mas carga de carne também. Nós conseguimos, através dessas três prisões, desses empresários, também identificar outros envolvidos, são donos dos supermercados conhecidos, aqui em Goiânia, na região também da Grande Goiânia. E agora nós vamos prosseguir no sentido de pleitear as prisões dessas pessoas. Essa carga toda, eles dividem entre eles? Como que é esse esquema criminoso, delegado? Existe, na verdade, um consórcio criminoso. Esses empresários do ramo de supermercado, eles fazem um consórcio criminoso e aí contratam pessoas para poder subtrair essas cargas. Essas cargas chegam para eles a preço de banana, uma carga de 500 mil reais, eles pagam 80 mil reais, revendem essa carga para o consumidor final, como se lícitas fossem, não recolhem tributação e aí eles vão se enriquecendo cada vez mais. Mas a Polícia Civil, as Forças de Segurança Pública em Goiás, tem trabalhado incensantemente para neutralizar essas ações. E o prejuízo, nesse caso, fica com o fabricante da carga? Sim, o fabricante e também o segurador acabam ficando com esse prejuízo. Como a ação foi rápida e a carga quase na sua totalidade foi recuperada, e um certo numerário em dinheiro e em cheque foi também apreendido, esse prejuízo é minorado. Obrigada pela sua participação. O Loris, tem alguma pergunta? É, só aquela história, né? Primeiro, parabenizar os policiais, Ariane, e lembrar sempre que, segundo levantamentos da polícia, em 70% dos casos desses roubos de carga, os motoristas têm participação. Eles fingem que foram sequestrados, eles fingem que foram assaltados, mas eles têm conivência com as quadrilhas. Obrigado, Ariane, parabéns aí à Polícia Civil sobre mais uma operação, essa apreensão de queijo aí na região norte do estado, né?